Vida é o que move todos os seres vivos. Está entre o primeiro e o último fôlego. Vive no olhar e na mente de quem encontra alegria e paz, mesmo em meio às crises. E está também no coração de quem sabe que foi criado para viver para sempre e crê que a morte é apenas um sono. Vem, eu sou a vida eterna. Vem, eu sou a vida.